Meu amor, quando partirei Para nunca mais voltar Aqui tudo ficou triste Com vontade de chorar As cigarras se calaram Não se vê nenhuma flor Creio que todas morreram De saudade Ao meu amor Todo dia as sandorinhas Perguntam se vai voltar E eu digo sempre querida Que amanhã Tu vai pegar Mas com medo que ela estarda Vou sufocando os meus olhos Ai, sinceramente querida Eu sei que tu não voltas mais Que amanhã 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 Que amanhã